O cachorro pode comer osso cozido? O cachorro pode comer osso cozido? Atenção! Nunca ofereça ossos cozidos para o seu pet, por mais natural que isso possa parecer. Ossos, quando são submetidos a altas temperaturas ou até mesmo a baixas temperaturas, modificam as suas estruturas internas, tornando então o osso rígido. E quando se parte, podemos perceber estruturas pontiagudas, que podem obstruir todo o trato gastrointestinal do pet, causando lesões desde a parte do esôfago, estômago e até mesmo o intestino. Pode fazer o teste em casa. Pega uma zinha de galinha crua e uma cozida e bate com o martelo. Veja a diferença dessas estruturas e por que o osso cozido é um verdadeiro risco para a saúde do seu pet. E você pode me falar assim, que besteira isso? Eu sempre ofereci ossos cozidos para os meus pets. Isso é natural. Mas saiba que, infelizmente, os ossos cozidos são frequentemente causadores de várias emergências e vai precisar até mesmo fazer cirurgia em grandes casos. Portanto, se preocupe com a saúde dos seus pets e ofereçam ossos, mas sempre cruz. Você gostou de saber disso? Então se inscreve aqui no nosso canal e deixe um gostei nesse vídeo. Manda ele para um amigo que deveria saber disso. Música 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 Música